E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de Emily no País da Biologia. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os hábitos que temos no nosso dia-a-dia, que tem total relação com o nosso último assunto tratado no podcast. Depois dá uma olhadinha, vale a pena assistir. Lá a gente aborda muito sobre a nossa microbiota e como ela funciona. Aqui vamos falar sobre tudo o que pode influenciar no bom ou mau funcionamento delas, certo? Bom, a gente sabe que a cada dia tem sido cada vez mais comum encontrarmos pessoas numa rotina extremamente cansativa, desgastante, muita correria. Estou aqui no lugar de fala porque eu trabalho em período integral e ainda faço faculdade à noite, então eu sei que às vezes fica puxado, principalmente para pessoas como eu que moram bastante longe, tanto do trabalho quanto da faculdade. E eu sei que às vezes a gente dá uma vacilada na alimentação, eu sei que a gente nem sempre consegue estar praticando ali exercícios físicos e querendo ou não, a gente vê que as gerações atuais mal têm contato ali com leguminosas, verduras. Fora que o tempo que a gente tem que destinar para poder produzir esses alimentos, para poder consumir da melhor maneira possível, é um tempo em que a gente, no momento, não consegue desempenhar para isso. Não tem um momento em que a gente consegue reservar para poder tratar desse autocuidado, certo? E, querendo ou não, esse é um tipo de rotina que vai afetar diretamente o nosso corpo. Por quê? Quanto menos diversidade de alimentos entram no nosso corpo, menos coisas ele vai conseguir trabalhar em relação a isso. Um exemplo bem claro disso é, por exemplo, as crianças que entram na creche desde muito cedo e elas acabam compartilhando muitas viroses, são vários sistemas virais, várias bactérias diferentes. E isso, querendo ou não, é algo que vai ajudar extremamente, vai fazer muita diferença lá no futuro na imunidade dessa pessoa. E você consegue perceber nitidamente a diferença entre a saúde de alguém que conseguiu ter bastante contato com esse tipo de micro-organismos e uma pessoa que praticamente não teve. Dentro do nosso corpo, com a nossa alimentação, vai acontecer da mesma maneira. As nossas bactérias só vão saber o que fazer, como fazer com alimentos que estão constantemente dentro do nosso organismo. Acredito que você não saiba, mas já existem muitas pesquisas hoje que afirmam que essas bactérias da nossa microbiota elas têm relação, assim, praticamente direta com a nossa produção hormonal. Por exemplo, elas podem determinar quando a gente vai ficar triste, quando a gente vai ficar ansioso. Por isso que se fala muito sobre a atenção que a gente não tem dado ao nosso intestino, à nossa boa alimentação. Por isso que a gente consegue perceber hoje em dia que N coisas relacionadas às nossas diferenças de humor elas são muito diferentes do que já foram um dia. As pessoas falam muito sobre, antigamente, as pessoas serem mais tranquilas. O estresse é algo que a gente vê que hoje em dia está sempre muito em alta. E acredite se quiser, mas esse tipo de humor tem ligação direta com o alimento que a gente pode ou não proporcionar ao nosso corpo. Mas não se desespere. Isso não é permanente. A qualquer momento a gente consegue mudar esse jogo e virar essa pontuação aí. O que a gente pode fazer, então, para poder estar auxiliando o nosso corpo? Aos poucos a gente pode tentar investir em conhecer um novo alimento, em tentar diversificar. Lembra de quando a sua mãe falava para você que o mais importante era o prato estar sempre muito colorido? Não era porque ela simplesmente achava divertido que uma criança fosse comer um prato colorido. É porque, realmente, a diversidade de cores desses alimentos está diretamente relacionada às funções deles. Cores diferentes, formas diferentes, significa que eles exercem funções diferentes dentro do nosso corpo. Então, realmente, o melhor que a gente pode fazer é ter um prato bem colorido, um prato bem diverso. A gente não precisa, do dia para a noite, decidir que vai dar uma pessoa fitness e vai comer só frango e salada. Não precisa levar ao extremo, principalmente porque esse é um tipo de atitude que vai ser difícil de implementar na nossa rotina no dia a dia. Então, o que também dá muito certo? Aos poucos, a gente ir implementando esses alimentos de maneiras diferenciadas. Como, por exemplo, trazer uma leguminosa nova, como uma salada. Você pode temperar do jeito que você quiser. Você pode utilizar não só os seus temperos, mas os molhos, com os alimentos que você gosta. Uma técnica que hoje é muito utilizada é triturar legumes, verduras e utilizar como um molho de tomate para macarrão. Para que as crianças consigam ter contato com esse tipo de alimento. Bom, então, espero que esse vídeo tenha ajudado, porque para mim a descoberta foi extremamente relevante. Acreditem se quiser, existem hoje já diversas tentativas de doação de microbiota. Justamente porque um corpo está em um déficit tão grande que é necessário que microbiota de um outro organismo possa entrar em contato. Então, assim, espero que vocês entendam que realmente essas são bactérias de grande relevância, não só para a nossa vida, mas principalmente para o nosso humor, gente. Como é bom ser feliz. Nossa, principalmente com a rotina que a gente tem desse estresse, a gente se esquece sobre como é bom ser feliz. Então, vamos aí, todo mundo, por favor, fico esperando essa iniciativa sua de começar a fazer a diferença dentro da sua própria vida. É isso, galerinha. Ficamos, então, até um próximo vídeo. Beijos e tchau!